Olá meus pitadas de sal! Gente, receita de hoje, trouxinhas de frango. Acompanhe o vídeo até o final, deixe esse like, compartilhe, repasse esse vídeo para os amigos. Eu me chamo Deco e te convido a entrar no canal Pitada de Sal. Esses são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer a nossa trouxinha de frango. Aqui eu tenho uns legumes, brócolis, couve, cenoura, coentro, ervilha, vaje, cebola, os cubos de alho. Aqueles cubos de alho que vocês viram que eu fiz aqui no canal. O tempero que eu fiz também recentemente, que foi com as cascas da cebola e do alho. O que mais? Milho, alho em pó. Aí vou colocar também cominho. E vocês vão ver aí, gente, passo a passo. Gente, eu começo primeiro para colocar tudo no mixer. Aqui eu descasco. Como sempre, né, vou aproveitar as cascas, né, para refazer novamente aqueles temperos que eu falei para vocês. Eu vou dar uma separada aqui ao lado. Cebola cortada. Ela vai vir aqui para o mixer. Agora o coentro. Um talinho de coentro, não precisa ser muito. Os cubos de alho, gente, congelado, que eu tinha feito aqui. Está até no canal, gente. Vai lá, dá uma olhadinha para vocês que são novos aí, que estão entrando no canal. E está meio que perdido. Então, vai lá, gente. Dá uma olhadinha que vocês vão ver. Gente, esse aqui é o tempero que eu fiz com as cascas de alho e cebola, tipo sazon. Vou colocar uma colher assim, ó. Bem grande, bem generosa. E aqui eu já tinha colocado cominho, já tinha colocado um monte de ingredientes. Vou colocar um pouco de colorau. Para dar uma cor. Sal a gosto. Uma pitada de sal. Essa quantidade aqui está legal. Um pouco de azeite. Gente, agora eu vou bater tudo isso aqui. Nosso tempero líquido ficou assim. Esse tempero aqui, gente, também serve para colocar em carnes, em peixe. Né? É a criatividade. Pessoal, agora eu vou colocar os legumes. Milho. Ervilha. Essa ervilha também, ela já vem com cenoura, gente. Agora, essa cenoura é tipo que meia pré-cozida. Vou colocar aqui. Ervilha. Agora, a vagem. Gente, agora eu vou colocar aqui as coxas de frango. E agora, a mistura do tempero que eu fiz. Porque eu vou temperar tanto, tanto frango, quanto essas verduras aqui que eu coloquei, né? E aí Agora, mexer tudo, espalhar todo esse tempero na carne E nos legumes Que vai ficar com o sabor do tempero, tanto o frango, quanto esses legumes A mistureba ficou assim, ó E agora eu vou fazer as trouxinhas, agora, para vocês verem Agora eu ponho Dessa maneira aqui Vou colocar duas em cada E agora eu vou colocar os legumes As coxas de frango, eu coloquei uma para baixo e uma para cima Mas não tem mistério não, gente Eu coloquei dessa forma para ela poder se equilibrar, né? E agora eu vou fazer as trouxinhas A trouxinha, gente Essa aqui é a segunda trouxinha Olha como ficou E ela fica legalzinha, bonitinha, assim Em pé, assim, dessa forma Agora a terceira Aí sobrou uma, né? Então, em cada uma eu coloquei duas Aí, no caso, sobrou uma Então eu fiz uma maior Com três Bom, gente, agora eu vou levar ao forno Colocar nessa travessa aqui E levar ao forno Vamos comer com arroz Aqui ela vai soltar um pouco o líquido E vai ser bom para comer o arroz bem molhadinho, né? E agora é só aguardar Oi, meu povo lindo Olha eu aqui de novo invadindo o canal Pitada de Sal Gente, hoje tem comida surpresa Não sei o que é, realmente não sei Eu liguei do trabalho para ele Perguntando o que era que ele ia fazer hoje De comida, né? Eu estava na pausa do trabalho dele E ele não quis dizer E eu não sei o que tem aí dentro Tá no formato de coxinha Vamos ver o que é que tem aqui dentro E ele sabe que eu estou de dieta, né? Vamos ver o que é que tem aqui Pega essa menorzinha Olha, tá achando que eu estou com a fome ou meu filho? Tá bom Quente não? Você está parecendo um vulcão agora Olha a fumaça voando, chubinho Ah, Maria, Maria, Maria O que é isso? Olha, já vi Tem umas pernoca aqui Olha Deixa eu filmar mais aquele pé Tá cheio gostoso São coxinhas de galinha De frango, né? Para quem está no sul Coxinhas de frango E para a gente do nordeste É coxinha de galinha E o que mais? Ah, isso aqui Essa é a parte da minha dieta, né? Verduras Brócolis Milho verde Cenoura É o que eu estou identificando aqui Vagem Vagem Eu vou provar A verdura Agora está quente pra caramba, viu? Gente, se eu me queimar Vocês morriam da minha cara, não, né? Nossa Não estou conseguindo morrer Pegou bem o gosto da galinha, viu? Nossa, mas está quente demais Gente, eu amei a ideia, viu? Amei A ideia é boa, né? Olha É bom porque A verdura Ela pega O legume Ela pega O gosto da galinha, né? A galinha não vou nem Preciso nem provar Que eu sei que Pelo gosto do legume Não sou toda a galinha Não tô calentando Não é, Lícia? Eu tô com medo Ele queimava Eu vejo isso, gente Hum Hum Gostoso É isso aí, gente Comente Compartilha Deixa comentário Deixa bem muito comentário Pra ele cozinhar mais ainda Pra comer mais ainda, viu, gente? Beijo E até a próxima